A gente começa a edição de hoje conhecendo o novo trabalho musical da cantora e compositora Priscila Almeida. Ela lançou o clipe Meu Samba Tem Valor. Saiba os detalhes desse lançamento. Consigo vislumbrar cada instante Artista conhecida no cenário musical de Campina Grande, Priscila Almeida lançou recentemente um novo projeto musical, agora entoando samba. As músicas que eu compus até hoje, elas têm alguma história, não foram assim, ah, vou lhe dar um mote e você faz, compõe essa canção. Elas têm uma história por trás, elas falam sobre algo que eu vivi, que eu experimentei, que de alguma forma transformou algo dentro de mim. Acho que o lado de ser tocado pela música, pela arte, chega um ponto que a gente quer ou se apropriar daquilo e dividir com outras pessoas. Você nem sabe, mas ainda quero te ter ao meu lado. A cantora participou do Dom Música 2016 e ganhou na categoria Melhor Composição. Para a artista, a experiência foi um divisor de águas na carreira. O Dom foi um, de fato, foi um marco, essa é a palavra, né? Antes do Dom, me apresentar para outras pessoas era algo assim, quase, não acontecia com frequência. Eu costumava tocar em momentos mais íntimos, com amigos. Minha primeira apresentação com violão e cantando foi uma participação no show da cantora Adília Shoa. E ela foi uma das pessoas que mais me impulsionou para abrir. Você precisa mostrar um pouco disso para outras pessoas também. Vamos ficar só aqui em casa? Vamos mostrar para outras pessoas? É tão legal a música, a arte, ela precisa ultrapassar os muros da nossa casa. E eu fiz uma apresentação com ela. Depois disso, participei de um outro projeto musical aqui na cidade. Me inscrevi no Dom, por meio que influência das minhas irmãs. Participei do programa e, assim, depois dele, com a premiação, veio o Pocket Show, que foi gravado, foi exibido na TV. E outros projetos musicais começaram a surgir, convites e apresentações. E eu diria que foi, de fato, uma virada de chave para mim a participação no programa. No primeiro semestre do ano, a cantora lançou o clipe Meu Samba Tem Valor. Amor, eu canto que assim o meu peito se esquece da dor. Do desencanto que a tua ausência um dia me causou. Falando especificamente da canção, ela, assim, como eu falei a princípio, ela tem muito a ver com o que a arte, com o que a música, com a poesia, significa para mim, como ela me toca, né? A música Meu Samba Tem Valor fala muito sobre esse poder que o samba, que a música tem na vida da gente, tem dentro da gente, né? Muitas vezes o amor nos é roubado, as forças se vão, mas a música vem para mostrar o poder que existe dentro da gente. E não venha me dizer que estás arrependida Pois não há outra saída Já não tens o meu carinho Se não gostas do pagode que ocupou a minha vida Se é para perder a cuica, prefiro ficar sozinho Esse samba, ele está em todas as plataformas digitais Então, Spotify, YouTube, Deezer Coloca o nome da música, você vai encontrar Tem clipe também, para quem gosta da parte visual e não só de ouvir A gente tem um clipe gravado também E no meu Instagram, além do Instagram do H Que divulga todas as canções que fazem parte do selo musical No meu Instagram, Priscila Almeida Música Você encontra um pouquinho do clipe Um pouquinho do que eu falo sobre a composição Sobre o trabalho e criação dessa música O que ela significou para mim E um pouquinho dela também Pode ser sorte, mas acho que o samba nasceu para mim E um pouquinho profundo E aí Obrigado.